Fala galera, beleza? LBGaz na área. Quem acompanha meu canal há mais tempo, sabe o que é isso aqui atrás de mim, né? Quem já viu aí alguns vídeos meus, já viu que esse carro aí aparece no fundo e já teve bastante gente que perguntou que carro era, quando é que eu ia mostrar ele. Então, hoje chegou o grande dia. A gente precisou tirar ele pra fora pra poder fazer um reparo no galpão que ele tava ali, que tava quase caindo. Então eu vou aproveitar pra fazer algumas imagens e mostrar pra vocês e falar um pouquinho do carro pra vocês. Bom, o carro é um Chevrolet, ano 1929. Aí na placa tá 1928, mas o ano é 1929. O motor, eu não sei se é o original dele, não posso dizer pra vocês. Mas com certeza é um motor bem antigo, ó. Ele é um motor bem engraçado até, ele não tem, aparentemente não tem cabeçote, né? E ele inclusive, você consegue ligar ele com a... Vocês estão vendo aí no centro do vídeo. Ele tem a entrada aqui pra ligar com manivela, ó. Você consegue ligar ele com manivela. Porém, ele tem um motorzinho de arranque aqui. Só que esse motor de arranque não funciona com a chave, ó. Tem um pedal aqui, ó, que você empurra lá dentro, aí aciona o motor de arranque e aí liga. Até a gente tentou ligar esse motor aqui. Vou botar umas imagens aí pra vocês depois. Mas não deu muito certo. Eu imagino que ele tá com um problema na elétrica, porque... Tu tira o cabo de vela aqui e tenta encostar aqui e tu não vê sair a fresca nenhuma. Quando tá tentando virar, né? Então a gente acha que o problema é na elétrica. Mas como agora a gente tá tendo tempo de dar uma goiada nisso, a gente vai deixar pra ver isso mais pra frente. Vou fazer algumas imagens pra vocês do carro. Tchau, 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 tchau. É isso aí então, galera. Espero que tenham gostado das imagens que eu fiz aí pra vocês. A ideia é em breve poder estar restaurando esse carro. Porém, infelizmente, como eu só tenho final de semana pra trabalhar nos carros, ultimamente eu tô focando em terminar o Fusca. Eu não preciso fazer a sangria do freio nele, preciso fazer mais alguns detalhes, porque eu quero vender ele. Eu também ainda tenho que terminar algumas coisas no Polo, porque agora em agosto, já 26, 27, vai ter o Wegg Valley Traffic lá em Lajeado. Então eu tenho que terminar o Polo. Também aquele Golf LX do meu amigo lá, a gente tem que fazer várias coisas nele pro evento. Então, provavelmente vocês vão ver ele agora em seguida no canal. Depois tem a Insight Line, que eu também quero fazer toda a parte de funilaria dela. Eu quero fazer a pintura, eu quero fazer solda, eu quero tentar fazer tudo em casa, o máximo possível que der. E depois aí sim eu vou tentar focar nesse carro, porque um dia eu quero ver esse carro andando, com certeza, tá? E pode ter certeza que vocês vão ver tudo isso aqui no canal. Então, se você não tá inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!